Bom dia, bonitinha, graças a todos meus queridos, tudo bem com vocês, amados, espero que sim, meu nome é Mairi Bonini Vamos com a palavrinha do dia e hoje é especial, amados, hoje é 4.3, meu aniversário E eu gostaria de falar pra vocês, se vocês acreditam, você acredita? Porque amados, eu vou contar uma coisa pra vocês Meses atrás, eu queria muito estar aqui, olha que lugar lindo aonde eu estou Olha que coisa maravilha, muito lindo, muito lindo mesmo, criação do Senhor E amados, eu falei assim pra Deus, Senhor, no meu aniversário, ele ia passar na praia Mas eu tava vendo, amados, que a gente tinha muita coisa pra pagar, dívida Como todo mundo tem, eu e você temos pontos pra pagar E eu falei assim, Senhor, eu sei que todas as coisas cooperam para o nosso bem Se for da Tua vontade, eu aceito Se não for, amém, Senhor, outra vez eu vou ter outra oportunidade de passar na praia o meu aniversário E ali, amados, eu tenho o costume de comprar várias coisas que estão na promoção e me cadastrar Quando tem promoção, né, e me cadastrar E nisso eu me cadastrei numa promoção Amados, eu ganhei, eu fui premiada Eu não vou falar o valor aqui Mas esse aqui é o presente que Deus me deu no meu aniversário Meu aniversário, amados Por isso que eu falo pra vocês, vocês acreditam na palavra de Deus Porque quando a palavra de Deus fala lá em Efésios 3,20 Que Ele faz muito além do que a gente possa imaginar ou pensar Deus, Ele realiza sonho, meu querido, meu querido Eu não sei o que você está passando Mas eu vim te dizer nesta manhã Que Deus, Ele realiza sonho Quando você abre a mão dos seus projetos Pra fazer os projetos de Deus Mesmo sem você entender Mesmo sem você compreender Deus, Ele faz acontecer na sua vida Eu queria colocar essa bênção, né, amados Porque eu estou aqui hoje Porque Deus me presenteou Deus, Ele me deu o que eu pedi Eu queria tanto passar meu aniversário E ali, amados Quando eu abri o computador e falou assim Marlene, você foi contemplada, sorteada Eu falei, isso é coisa de Deus Diretamente pra mim Por quê? Porque eu sou a filha amada Você também é filha amada, querida Só você acreditar É tantas coisas que Deus está fazendo na nossa vida Quando a gente faz a vontade dele, amados Mesmo sem a gente entender A gente chama de mão de certas coisas E você fala assim Senhor, por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou te mandando fazer Aí você não entende Mas faça Que Deus, Ele mandou você fazer Faça Porque Deus, Ele garante Amados Deus, Ele garante a sua vitória Em nome de Jesus, tá bom? Então eu quero dizer Acredite na palavra do Senhor Acredite Tome posse da tua vitória Porque assim como Deus realiza O meu sonho Ele pode realizar os seus sonhos Em nome de Jesus Um beijo E fiquem com essa imagem maravilhosa Porque é lindo, gente É lindo demais É porque Olha, quando eu vejo que Deus Fala na Bíblia Que o mar cabe na palma da mão dele Ai, amados Eu fico assim O que que é? Pode Não tem nada que impeça Deus fazer alguma coisa Tudo Ele pode fazer Né? Se for a vontade dele Por isso que eu falo Deus, Ele não chega atrasado Mas adiantado também Ele não chega É na hora certa, minha querida Um beijo Tenha um bom dia E eu vou ficar curtindo aqui Esse dia Porque Deus, Ele preparou para mim Um beijo Fique com Deus